Oi gente, tudo bom? É só pegar um potinho qualquer desses que você tem na sua casa, tá? Descartáveis. No meu caso aqui, ele tem uma tinta. Isso aqui não é nem papel, gente. É uma tinta, é plastificada. Eu resolvi raspar pra tirar o excesso e mostrar pra vocês a diferença que dá se você consegue retirar. Olha, eu retirei de um e do outro. Eu não retirei, eu deixei assim pra mostrar agora pra vocês o que é que acontece, tá? Vou pegar um primer que eu já ensinei a fazer aqui no canal, o primer caseiro. O link pra fazer esse primer tá aqui embaixo no bloco de informações. Arrasta a tela pra baixo aí, tem uma setinha pra abrir mais a tela. Veja que no primeiro que eu não tirei a tinta, ele não pegou muito bem. Pegou, só que ficou um pouco transparente. Agora, a diferença. Eu vou usar pouca tinta pra pintar esse que eu raspei. E o outro, eu gastei muito mais tinta. Tive que passar umas três camadas. Essa é a diferença, tá, gente? Fica a dica. Vou pegar um lápis e vou fazer o desenho animado que eu quero fazer aqui nos meus potinhos que vão virar vazinhos. Então, já sabe aí, né? Passou o primer, passou uma tinta e agora com o lápis eu vou fazer os desenhos. Bem simples, bem rapidinho e fica uma decoração muito fofa. A minha ideia aqui é fazer um par de vazinhos pra decoração. Bem rápido, bem prático. Dá pra colocar suculentas. Pra isso, eu só fazer um furinho no fundo do vaso. E aqui, gente, eu tô fazendo um outro desenho, tá? E fica a critério de vocês aí a decoração. Tem muitas ideias no Google, se você pesquisar de vazinhos divertidos. Aqui, eu tô pintando com uma tinta PVA preta e um pincel número zero. Que ele é um pouco mais fino, tá? Vou pintar agora o outro. Uma dica que eu dou, aproveite pra pintar tudo na cor que você tá pintando, todas as peças. Pra lavar o pincel e aí reaproveitar o mesmo pincel pra pintar a outra cor em seguida. Bem fácil, né, gente? Olha só que fofo que fica. Agora, eu vou fazer a boca um tom de rosa, um rosa assim chiclete, bem forte. E vou encerrar fazendo este outro aqui, esse outro formato de boca. Se você quiser, ao terminar e secar a peça, passe um verniz pra conservar ainda mais. Este é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Comentem pra mim se vocês gostaram, compartilhem essa ideia fácil com seus amigos. Essas são minhas redes sociais, me sigam por lá. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!